Eu sou aqui O Zé Boa não me encontro nesse exato momento no município de Lauro de Freitas Olha a chuva, chovendo essa garotinha aqui de Salvador que conquistou a Bahia do Brasil, Lauro de Freitas Se vacinou, vende nossas imagens lá tomando a furadinha, a furadinha que você mais esperou, hein, Maema? Pois é, primeiro eu queria agradecer a esses bravos guerreiros da saúde que estão expondo a vida deles para salvar as nossas E que tem feito um trabalho maravilhoso, que eu quero nesse momento dizer que eu estou muito grata ao trabalho dos nossos profissionais de saúde aqui de Lauro de Freitas E aproveito para agradecer a todos de Lauro de Freitas, da Bahia, do Brasil e do mundo Agora, quero dizer também que a sensação hoje de receber a primeira dose da vacina é uma sensação de quase alívio E ainda falta a segunda dose E como cidadã, estou muito feliz Mas como gestora, eu continuo preocupada Porque eu gostaria muito que todos os munícipes de Lauro de Freitas estivessem vacinados E é por isso que eu aproveito para mais uma vez exigir do governo federal que agilize a vinda de mais vacinas Quero também falar para que a Anvisa libere logo a Sputnik E o governo do estado está batalhando para poder trazer a vacina e encontrar dificuldade na própria Anvisa É preciso que os prefeitos, que através do consórcio, já se prepararam para comprar Tem autorização também e consigam rapidamente comprar essas vacinas Quanto mais vacinas vierem, melhor Não importa a marca O que importa é que ela esteja devidamente autorizada Para que a gente possa já aplicar essa vacina em nosso país Essa é a prefeita da Mamegremate tomando a vacina Para você que falou que ela já tinha se vacinado Que os prefeitos se vacinam Isso é transparência Segundo o município que mais vacina na Bahia é Lauro de Freitas Fica orgulhosa? Fico orgulhosa Estou aqui com o meu secretário de saúde, César Que está fazendo um trabalho belíssimo à frente da saúde Não só em relação à vacinação Se chegar agora de manhã, de tarde começa Se chegar hoje, amanhã de manhã começa A gente vacina muito rapidamente todo mundo É devolta de Irmã Dulce Aí na máscara, Irmã Dulce, ela é devolta Parabéns, né? Só sei que a gente sabia a idade dela Para a gatinha, no sapato alto, assim, ó Estou atirando um ano, morreu uma gramada Tinha a gatinha das gatinhas E aí, meia dois, todo mundo já sabe sua idade A idade, ela está em dois lugares Está na identidade Está na identidade, mas está aqui, ó Na cabeça E na cabeça tem quantos anos, minha gatinha? Uns 25, tá bom? Não, uns 40, né? Ah, não, 40 você já está me chamando Continua, Zéu, aqui com a gente Lá de frente da cidade que mais vacina Depois de Salvador Porque essa é morrer uma gramada Salão, Zéu O sistema aqui, ó Deixou de ficar bruto, não é não? Pois é, a gente quer que ele fique Menos bruto possível E que todos possam ser vacinados Continue Eu estou aqui Eu estou aqui E aí, ó E aí, ó